Hoje nós vamos comentar o artigo 10 da lei complementar número 150 barra 2015 que trata da jornada de trabalho de 12 horas por 36 que foi estendida aos empregados domésticos. Com a inserção deste artigo existe hoje a possibilidade de ser implantada no âmbito residencial a escala de trabalho de 12 por 36 horas ou seja o empregado vai trabalhar 12 horas por dia desde que haja uma acordo escrito entre empregador e empregado e nesta hipótese tais horas trabalhadas serão seguidas por 36 horas ininterruptas de descanso observados ou indenizados os intervalos para repouso e alimentação. O parágrafo primeiro do artigo 10 traz um grande prejuízo ao trabalhador doméstico e tem o único objetivo de não se aplicar o que está previsto na súmula 444 do Tribunal Superior do Trabalho. De acordo com a súmula 444 do Tribunal Superior do Trabalho todo trabalhador submetido a uma jornada de trabalho de 12 horas por 36 e é assegurada a remuneração em dobro quando ele prestar serviço aos domingos e em dias de feriado previsto em lei. Mas de acordo com o parágrafo primeiro aqui do artigo 10 o empregado doméstico que trabalhar em domingos e feriados previsto em lei não fará jus a remuneração em dobro. Isto é um grande prejuízo que foi causado a esta categoria.